Eu vou praticar métodos de tortura medievais com o criador desse jogo! Salve, leques de boas, principalmente você inscrito delicioso que não precisa de uma notificação pra saber que nós lançamos vídeo todo dia às três. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já deixaram o like no início do vídeo? É que assim, eu preciso muito like de vocês hoje porque vocês me recomendaram muito, 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 muito pra jogar um jogo, um jogo específico e disseram assim, Renan, joga esse jogo aqui que ele tá em alta no momento. O que vocês acham? Vocês acham que eu não gosto quando eu vou jogar um jogo aí que vocês me recomendam muito? Mas é claro que não, porque vocês só me recomendam Pedreira, vocês só me recomendam essas coisas que irritam Gênio Quiz ou Cat Mario, então eu vou presumir que esse Getting Over It aqui vai ser também um negócio que vai fazer eu me irritar, porque eu tava vendo aí os moleque que me falaram, o Spock, o Toddinho me falaram que o negócio é meio estressante, mas vamos ver qual vai ser. Você está dentro de um caldeirão Por que que você tá dentro de um caldeirão? Ok, eu não preciso nem clicar, olha que legal Tá, calma, 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 opa Olha aí, isso é fácil, mano Isso é fácil, isso é fácil Não tem por que se... Cara, por que que você não sai desse balde e caminha com as suas pernas, hein? Ah, não, 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 não Ah, peraí, calma Eu consigo, eu consigo É fácil esse jogo, rapaz Como é que pode ser difícil um jogo que você controla um martelo? Por que que eu tô controlando um martelo? É sério, por que, por que, cara? Me diz, por que que você... Ah, cala a boca Cala a boca Para de falar Eu tô tentando me concentrar Cala a boca Eu vou matar esse cara Eu nem te conheço e já te odeio Aí, nice, beleza Passei a árvore E agora aqui E agora aqui Tá Eu sei que muita gente tá tendo um problema aí Com esse jogo Cala a boca Nossa, eu quase voltei pro início Cala a boca Eu sei que muita gente Tá tendo problema com esse jogo e tal Mas muita gente também Teve problema com o Cuphead E eu Passei Cuphead inteiro sem morrer Então Tá, calma O segredo aqui, rapaziada É não ser fominha Ó, ó, ó Agora levanta Olha Meu Deus Não, 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 não Eu não quero que eu não se... Não pula Não pula Não pula É o seguinte Esqueci que eu sou family friendly Eu quase soltei um palavrão Eu não posso soltar palavrão Lembra, Solzones Nós estamos numa nova jornada Agora Calma Mas não é possível, cara Pelo amor de Deus Sai desse inferno Desse Caldeirão Aí Boa, Solzones Eita Achei que ia morrer Opa Beleza Ó Agora é o seguinte, ó Cala a boca Ó, se liga Se liga Ai Quer dizer que ele salva meu progresso o tempo todo Até os meus erros Olha só Vamos lá então Olha aí Sexy hiking Ó Cala a boca Ele tá me contando a história do jogo Eu não quero saber a história do jogo Se vai me contar a história do jogo Me diz por que Que ele tá dentro de um caldeirão Não usa as pernas, véi Não What the fuck Oh shit Shit Não Oh fuck Oh Cala a boca Eu tô me irritando com você Eu vou procurar quem é você na internet Vou até a sua casa E vou te matar É sério Para Mano, eu sou de Sapucaia Você não tá mexendo com alguém de Sapucaia, né, mano Cala a boca, véi Mano, é sério Eu consigo até aceitar Voltar pro início Mas não consigo aceitar Tá aceitando com a minha cara, mano Opa Olha, ó Opa Olha aí Opa Olha aí Opa Olha aí Calma, calma É só tomar cuidado Tem que tomar cuidado Porque se não Toma porra Não, não, não Você vai embora Caramba Que inferno Esse aqui é Não, não, não Ai meu Deus Do céu, cara Quem foi o doente mental Que criou esse jogo Provavelmente é aquele Idiota Que tá falando comigo Me irritando Vamos lá Aqui, ó Calma, calma Ó, 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 ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu vou só te pedir uma coisa Sai Dessa caceta Desse caldeirão, véi Usa as pernas, véi Usa as pernas Cara Ah, mas ele pode não ter perna Ah, então usa os braços Não usa uma porcaria Tua inchada Ou martelo Sei lá O que que é isso Calma, ó Ó Opa 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 Não, 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 não Cala a boca, pelo amor de do... Eu não aguento mais, cara. Ele parou de falar? Graças a Deus. Nossa, mano, ele fica dizendo... Ele fica frisando... A minha frustração na minha cara! Ok... André Birnfeld, você perdeu o posto de pessoa que eu mais odeio na internet. Agora é oficialmente esse desgraçado. Eu vou procurar o nome dele. Eu vou procurar o endereço dele. Eu vou procurar a família dele. Eu não vou deixar ninguém vivo. Eu não vou deixar ninguém vivo. Eu não vou... Vou... Deixa... Ninguém... Meu Deus! Não empurra a porcaria da pedra! Seu lixo! Sai desse caldeirão! Ok... Ok... Tá, calma, calma. Ó, 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 ó... Ó... Pera aí que tá dando erro de processamento. Notebook é lento! Ok... Calma. Tá, dá pra... Aqui... Ó, 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 ó... Já sei. Tem que dar um impulso. Ó, ó, ó... Quer ver? Ó, se liga, se liga. Ó, 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 ó... Ó, ó, ó... Fica em pé agora. Vai pra... Isso... Direita... Olha aí... Olha aí... Ó... Não! Faz isso! Matou uma jamanta! É fácil! Vai pra direiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitaaa... Qual é o seu problema? Fica aqui! Fica aqui! Para! Para quieto! Para, desgraça! Isso, isso, ó... Ó, martelo de torio! Eu tenho a força, He-Man Ó, vem cá, ó Pra baixo, calma, calma Humano, pelo amor, não Pra baixo, isso Ó, 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 ó Não Jamanta 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 Opa, tá, tá, para Por que sempre que eu chego aí o computador trava? Não Cala a boca, velho É sério, eu vou, eu vou muito matar você Depois que eu terminar esse vídeo, cara Eu vou muito matar você Eu não tô pistola, cara Eu não tô pistola Eu tô, eu tô rifle AK-47 já, cara Eu sou uma AWP Eu sou uma bomba nuclear já Eu tô com vontade Sabe usar uma Bin Laden, velho Usar uma Bin Laden Vai parecer brincadeira de criança A partir do momento Que eu começar a fazer terrorismo com esse cara aí, velho A gente tá feliz, a gente consegue Para de travar notebook do caralho Quase 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 que eu falei Mas eu sou melhor que isso Não, é sério Por que, cara? Não Pô Foi tocando A música na casa do ca... É a música É o jogo travando É o cara me enchendo o saco É tudo, cara Eu não aguento mais esse jogo É sério Para de tocar a música Por favor Eu tô pedindo Eu vou praticar métodos de tortura medievais Com o criador desse jogo Ok, calma Ó, ó, ó Agora a gente vai fazer aquilo que eu queria fazer Não, é isso que eu queria fazer Ah, meu Deus Nada deu certo na minha vida É incrível Opa, calma, 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 calma Não, 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 não Olha, ele ia se empurrar de novo Caramba Que jogo do cac... Calma Eu sou melhor que isso Ó, 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 ó Ó, 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 ó Agora aqui Não, não, não Pra cá Pra cá Pro outro lado Pro outro lado Ó, ó, ó Olha, olha Caramba, eu passei Uhul Novo recorde do seu zzzz Você não cala a boca, mano Você não cala a porcaria da boca Mano, para de travar Olha aí, olha aí Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz O jogo ficou com medo, não Para de travar Calma Espera Espera parar de travar Espera Não, eu não vou perder Pro travamento desse notebook Do cacete Olha aí Não, calma, calma Fica parado Fica parado Quando parar de travar Você vai Aí, parou de travar? Então foi Olha, ó Não, cara Eu vou matar você, cara Me joga o Twitter desse cara Me joga o Twitter O endereço E o nome da mãe Vai Vamos lá Eu quero saber Eu quero saber tudo Da vida desse arrombado Toma Aí, nice Nice, malucote Não, não, não Você é burro Você é burro Mano, enquanto eu espero parar de travar Deixa eu falar Você é burro É só você girar É só você girar a porcaria Aê, ó Olha aí Viu Foi difícil Claro que foi Impulso 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 Toma Olha, olha aí O Solzone já Cara, cala a boca Eu tô me concentrando Calma, descansa Descansa, mano Descansa Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Toma Toma, mano O Solzone Travou o notebook Calma, calma Calma Travou o notebook Como é que eu voltei pra cá Não Ó Ó Ó Como Como isso aconteceu Para, 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 para Calma, calma Vem pra perto Vem pra perto Isso, isso Olha aí Não, 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 não Vem pra perto Vem pra perto Vem pra perto Isso Calma Olha, 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 olha Aqui, 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 aqui Você pega aqui agora Vai, garotão Vai, garotão Impulso aquele O impulso que só você sabe dar Vai Isso, olha aí Opa Quer dizer que é só dar uma porrada Pra baixo no mouse, assim Ah, não sabia não Ó, ó, ó Opa, boa, boa Não, isso aqui escorrega Isso aqui escorrega Ferrou-se, ó Toma Opa Eita Não, calma E, ó Pega Com a mão Levantou o martelo Né Faz aqui agora, ó Para de travar Vou Ah 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 Calma Opa 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 Não, cara Eu vou chorar Por que que vocês mandam jogar isso? Vocês não gostam de mim, gente? Eu não sei o que eu fiz pra vocês Sério? Ah Aqui Ô, louco Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Entrou. Então a gente vai esperar Parar de travar E vai Segui Adiante Caramba Como é que eu vou pular isso aqui, vei? Ai meu santo Ô, caramba Ja AAAAAAA! 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 Aqui! Ó! Ó! Peguei! Não... Oh! Oh! Não! Não... Cala a boca Eu vou matar você que criou esse jogo Eu juro que eu vou matar você que criou esse jogo